Olha, mistério em Pirinópolis, um dos principais destinos turísticos de Goiás. O turista que foi passar o Réveillon com um amigo, você se lembra, a gente mostrou o caso aqui ontem, um jovem de 20 e poucos anos tinha desaparecido, a gente mostrou a foto, falou que a família pediu notícia, estava desesperada em busca de notícia, infelizmente ele foi encontrado morto, o corpo dele estava em um lote baldio. Inicialmente não tinha sinais de violência, mas a polícia quer descobrir agora o que aconteceu. Olha na reportagem. O corpo de William Rodrigo Soares foi encontrado nessa área de mata na região de Pirinópolis. O local fica a cerca de 800 metros da casa onde o entregador passou a virada de ano. A família decidiu procurar por conta própria. Foi aí que um cunhado percebeu que nessa região, um local cheio de pistas de motocross, de trilhas de motocross, havia uma grande movimentação de urubus. Quando ele chegou aqui, ele sozinho acabou encontrando o corpo em estado avançado de decomposição. Aparentemente não tem nenhum sinal visível de violência no corpo, não tem perfuração de projeto de arma de fogo na camisa, não tem perfuração de arma branca na camisa, não tem marca de sangue na camisa, nem na calça, na roupa, na parte frontal dele não tem nada. Pode ser que haja alguma coisa na parte posterior dele, na parte de trás, que ele estava deitado de costas, mas isso a perícia vai poder dizer. Então, para olhar do jeito que ele estava no local, não visualizamos de imediato nenhum sinal de violência. William estava desaparecido desde o dia 1º, quando saiu da casa onde passava a virada de ano com alguns amigos. Uma imagem do circuito de segurança registrou quando o entregador passa na rua sozinho. Nas imagens, a gente verifica que ele realmente está sozinho, né? E aí ele desapareceu, a família tomou essas cautelas de procurar a polícia e infelizmente ele foi encontrado dessa pior maneira possível. William morava em Anápolis e saiu da cidade para a virada de ano em Pirinópolis. No dia em que ele sumiu, a família procurou a delegacia na cidade pedindo ajuda. Somente uma perícia vai poder confirmar a causa da morte. O corpo do rapaz foi retirado da mata na tarde dessa quarta-feira e encaminhado para o Instituto Médico Legal em Anápolis. William tinha 28 anos e deixou uma filha. Fizemos o pedido de coleta de exame de sangue dele para ver se tem alguma substância no corpo, alguma coisa que possa ter causado intoxicação e a morte dele e também verificar se houve a violência que pode ter caracterizado um homicídio.